Especialistas afirmaram que a erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias acabou. A atividade vulcânica durou cerca de três meses e causou grandes danos. A direção do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias informou que a erupção do vulcão durou 85 dias e 18 horas. O anúncio só foi possível após especialistas observarem por dez dias consecutivos que não houve nenhum sinal visível de atividade vulcânica. Esta foi a erupção mais longa da história de La Palma desde que começaram os registros. O Cumbre Vieja forçou a evacuação de 7 mil pessoas e destruiu 1.345 casas. Mais de 500 pessoas ainda estão abrigadas em hotéis. A lava cobriu 1.250 hectares de superfície e chegou a alargar a ilha. A lava afetou fortemente as plantações de banana, um dos motores econômicos de La Palma e que representa 50% do pico.